Patrocínio Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Cicobi. Faça parte. No Multiagro de hoje nós vamos te mostrar o trabalho da Agrovale, que reúne as principais entidades do agro em Londrina. A Agrovale é uma governança de inovação, um sistema de gestão em que várias entidades buscam reunir recursos e coordenar atividades. Gui, conta para nós o papel da governança da Agrovale. O papel da governança é juntar diferentes pessoas, elas dessa cadeia. Então, são desde empresas, pessoas que estão envolvidas diretamente ao agro, universidades, entidades, para um prol muito maior para a cidade de Londrina. Todo mundo sabe a necessidade e que o agro é realmente importante para o município de Londrina. Não só Londrina, como toda a região. Então, essas pessoas, entendendo essa necessidade, criaram um grupo com esse intuito de fazer algo muito maior para o município que realmente carece desse envolvimento. E eu acho que nós criamos o Agrovale, que é uma governança, e todos esses eros são extremamente importantes para a gente fazer esse processo acontecer. A missão do Agrovale é fazer com que esse processo faça com que Londrina realmente mereça o respeito que já teve no passado e, mais do que isso, consiga visualizar o futuro. E esse futuro, eu acho que ela se constrói através de pessoas. Essas pessoas estão realmente engajadas e são voluntárias para fazer esse processo acontecer, para que Londrina seja, em 2030, um polo internacional na geração de valor econômico para o agro. Londrina está se destacando em frente aos outros estados, em termos de inovação. Como é que você vê isso? Bom, vejo de uma forma bastante feliz. Londrina tem se destacado, acho que juntamente com outros dois municípios, duas cidades, dois polos de inovação. Eu acho que Londrina, dentro de agro, é realmente uma cidade que tem mostrado muitas oportunidades, não somente em agro, mas porque Londrina oferece outras oportunidades, como TI, eletromecânico, saúde, entre tantas outras vertentes. Então, não seria justo falar que somente a agro é muito forte. Londrina é uma cidade que tem muitas potencialidades e elas estão se conversando. Isso é prova, porque, inclusive, assim, quando a gente começa a falar sobre Londrina, é uma emoção muito grande poder ver que Londrina realmente está numa outra onda. ela está florescendo novamente através da iniciativa de pessoas que querem um bem muito maior para a cidade. E você pode adiantar o que vem da Agrovale pela frente? Olha, são muitas iniciativas, né? E para que isso aconteça, a gente criou os grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, elas trabalham desde a iniciativa pública, a parte normativa, polos tecnológicos, as startups. Então, todas essas iniciativas, e além de comunicação, da qual você trabalha junto com a gente, é muito bom a gente ver que existem pessoas que estão engajadas para que a gente consiga fazer com que esses trabalhos realmente aconteçam. E dentro de agro, por exemplo, nós temos um evento muito importante, que é o AgroBeat, que está acontecendo agora em novembro. É uma escala que começou na sua primeira edição aqui em Londrina, né? E essa edição, ela é nacional. Ela já é reconhecida como o maior evento de tecnologia para o agronegócio. Então, são movimentos desses onde nós nos envolvemos como Agrovale e que eu acho que trazem para Londrina uma escala muito maior, que eu acho que é a escala que nós merecemos como londrinenses. E nos orgulhamos por isso. Cris, fala da importância da UELTA participando da Agrovale. Bem, por muito tempo a universidade ficou longe do setor produtivo. Então, a governança é uma oportunidade de a gente levar o nosso conhecimento, as nossas pesquisas para a sociedade. Então, por meio da governança, nós retroalimentamos as nossas pesquisas. E eles nos ensinam essa linguagem desse setor e a gente ensina o que pode se fazer. Então, a pesquisa aliada ao setor produtivo é uma tendência hoje da contemporaneidade. E a gente tem que estar aliado a isso que está acontecendo, a todo esse movimento de inovação, não só no país, como no mundo, onde as universidades hoje têm que se repensar. E a governança é uma ótima maneira da gente começar a atuar de um jeito diferente, a pensar diferente a academia. Hoje a tecnologia está super presente em todos os meios, né? Como é que você vê isso? Não, hoje é um caminho sem volta. Hoje nós temos que buscar sistemas, principalmente no meu universo, onde que pessoas, capital humano está cada dia mais difícil, sistemas e tecnologia são um apoio. Melhorar a produção, melhorar a qualidade, não substituir pessoas, e sim nos ajudar a ter um mundo melhor, a ter coisas melhores, né? É um caminho sem volta, então? Não, não tem como voltar mais. Você vive sem celular? Ninguém mais vive sem tecnologia no teu cotidiano, nas pequenas coisas, na sua casa, no seu trabalho. Então você precisa desse apoio para melhorar. E compartilhar isso, você passar o conhecimento. Hoje as mídias estão isso para você levar conhecimento às pessoas, melhorar a vida da sociedade. Um evento importante conquistado pela AgroValley é o AgroBeat, evento que reúne líderes, produtores e profissionais de todo o país no Parque de Exposições Neibraga. Vamos falar um pouquinho sobre o AgroBeat, né? É a segunda edição, Daiana? Segunda edição. O AgroBeat aconteceu em novembro de 2018 e a próxima edição acontece agora em novembro, de 12 a 13, no Parque de Exposições Governador Neibraga. Conta para nós o que é o tal do AgroBeat. O AgroBeat foi criado para fortalecer ainda mais Londrina como polo de inovação, para posicionar realmente a nossa cidade em todo o país. O AgroValley é a governança do agronegócio, formada por várias instituições e dentro das ações da governança, a gente sentiu a necessidade de ter um evento onde reunisse todos esses atores. Londrina tem instituições de pesquisa, tem empresas importantes, cooperativas, universidades e é realmente um importante centro de eventos. Então, por isso, o AgroBeat veio ano passado, já é o maior evento de inovação do agro e ele surgiu exatamente para a gente mostrar para os produtores rurais que inovação não é uma coisa difícil, que inovação deve ser feita, que o uso das tecnologias são importantes. O AgroBeat é um mega evento, eu estive presente ano passado, eu fiquei encantada com a magnitude desse evento tecnológico aqui em Londrina e Londrina se posicionando cada vez mais em termos de tecnologia na frente de outros estados. Sim, na primeira edição, o AgroBeat já se posicionou como principal evento, então a gente teve mais de 2 mil participantes. O AgroBeat acontece, além de uma... a gente tem arenas importantes e em cada uma delas acontecem atividades focadas. A Arena Agro Conexão acontecem as palestras de especialistas do mundo e do Brasil contando para os produtores o que tem de inovador em relação ao agronegócio. Como faz para o pessoal participar que estão nos assistindo? É só entrar no site do evento, o site é www.agrobeatbrasil.com.br Vai na abinha de inscrição, é fácil de se inscrever e ali você encontra os valores, a programação, entra no site que as informações estão completas lá. E a data daí? 12 e 13 de novembro. Além da Arena Agro Conexão, a gente tem várias novidades esse ano. Temos a Arena dos Standes, onde as empresas mostram todas as tecnologias disponíveis no mercado. A gente tem uma feira de máquinas muito interessante com as inovações também desse setor. Temos a Smart Farm, que é outro ponto alto do evento. A Smart Farm é uma área que reproduz uma fazenda mesmo, real, e as startups, elas mostram a solução delas na prática. Então, a startup consegue aplicar ali a solução, de modo que o produtor consiga observar no campo essa aplicação. E esse evento não é só para produtor também, né? Pessoas curiosas, pessoas interessadas, de repente aquelas pessoas também que queiram entrar no campo da inovação, criar uma startup, podem estar participando, não é? Exatamente. O Agrobit é um evento para a comunidade. Além de pesquisadores, estudantes, empresários, a gente tem grupos de discussão, de investimentos. A gente tem a própria população. É interessante que visite o evento para conhecer realmente essas inovações. É um evento para toda a cidade. Está confirmada a presença da ministra no Agrobit 2019? Sim. Além de todos os palestrantes renomados, nacionais e internacionais, a solenidade de abertura já está confirmada com a ministra. E ela virá fazer uma palestra e lançará oficialmente Londrina como polo de inovação agro do mapa. Então, isso será anunciado na abertura do Agrobit. Vamos falar um pouquinho mais da visita de outros países no Agrobit. Tem alguns países confirmados já? Sim. Israel está confirmado. Israel veio ano passado e foi o primeiro país que já confirmou a presença. Teremos Estados Unidos, teremos Argentina, teremos Paraguai. Então, é um evento já internacional que posiciona a Londrina para o mundo inteiro. E qual a importância desses países estarem participando desse evento? Para projetar a nossa cidade e para esses países conversarem com as instituições daqui, as empresas para conectar e até para criar parcerias de trabalho. O Multiagro de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até o próximo programa. Patrocínio Coca Mar Cooperado e Cooperativa crescem juntos Cicobi Faça parte reporter E você só seавливou que eu